Olá pessoal, voltamos aqui para falar um pouquinho sobre as fases da licitação. Então, como a gente já viu um pouquinho no material, a licitação é composta por diversas fases. A primeira fase dela seria a fase interna, que também é chamada de fase preparatória. Então, é a etapa do processo licitatório em que todos os processos internos acabam acontecendo. Como a proposta de licitação, como será o julgamento dessa proposta e a definição de tipo de licitação a ser elaborada ou utilizada dentro do edital. Então, trata-se uma fase da licitação em que os interessados em vender para o poder público, eles não têm participação. Passando disso, o edital é um elemento fundamental dentro do processo licitatório. Ele é que fixa as condições de realização da licitação e ele vai determinar também o seu objeto, que discrimina as quantias e deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. Então, elaborado o edital, passa-se para a fase externa, que é quando o edital se torna público e começa a ser divulgado. Então, geralmente ele é colocado nos sites das prefeituras, nos sites dessas empresas que trabalham com licitação para divulgação e também num diário oficial. Dentro disso, passado a primeira fase, que é a elaboração e divulgação do edital, a gente já entra aí dentro propriamente do processo licitatório em si, que seria o processo de julgamento e classificação das propostas. Então, o julgamento das propostas, ela vai depender muito do tipo de licitação que está sendo realizada. É importante destacar que em tratamento de licitação na modalidade pregão, os critérios e julgamentos admistidos sempre serão o menor preço e o maior desconto. Já na concorrência, essa poderá ser o melhor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico melhor, técnica e preço ainda, e ainda maior retorno econômico ou também pode-se utilizar aí o maior desconto. Na modalidade de concurso, a gente tem a melhor técnica e o conteúdo artístico como únicos critérios de julgamento admitido dentro desse processo. O critério de maior lance, ele vai ser exclusivamente utilizado pela modalidade de leilão. Por seu turno e concorrência, admite todos os critérios de julgamentos, à exceção do maior lance. Já dentro do diálogo competitivo, a nova lei das licitações, a 14.133, ela não previu expressamente quais seriam os critérios de julgamentos que poderiam ser adotados. Então, essa lacuna, ela vai ser preenchida posteriormente aí pela doutrina e pela jurisprudência. Passando da fase do julgamento, a gente vai ter aí a habilitação dos licitantes. Então, ela acontece quando os produtos e serviços contratados pelo poder público têm uma execução mais complexa e exigem técnicas mais específicas. Então, para isso, a administração pode exigir uma série de certificados dos interessados em participar dos processos licitatórios, como seguro-garantia, atestado de capacidade técnica, entre outros. Muitas vezes, quando a gente faz a licitação no estilo pregão, os pregoeiros, eles já colocam esses pontos especificamente no edital, como atestado de capacidade técnica, onde a empresa precisa demonstrar que ela realmente tem aquela técnica para desenvolver o produto que ela está colocando, e atestados indicadores que ela tem dinheiro suficiente para manter o processo enquanto ela está desenvolvendo. Então, os índices de balanço também são muito cobrados aí dentro dos editais. Depois disso, na habilitação do licitante, ocorrendo tudo de forma certa, a gente vai ter a fase recursal. Essa fase recursal é o momento da licitação em que os licitantes que não ganharam o processo licitatório, eles podem contestar a decisão caso não concordem com ela. Então, o recurso vai ser julgado aí e caso a decisão seja favorável ao licitante que entrou com o recurso, o vencedor do certame, ele é trocado. Caso contrário, o vencedor continua o mesmo. A homologação é o ato pelo qual é ratificado todo o processo licitatório. É quando é conferidos aos atos a aprovação para que possam produzir os efeitos jurídicos necessários. Já a adjudicação é o ato pelo qual a administração pública atribui o licitante vencedor o objeto que é licitado. É quando o poder público efetivamente faz o pedido. Cabe à autoridade competente, então, pela homologação, verificar se os atos praticados estão dentro da legalidade e a conveniência da contratação do objeto licitado. E, por fim, aí dentro desses processos, a gente tem, então, a contratação. Seria o que? A assinatura do contrato, que é o ajustes entre os órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que há o acordo para a formação de vínculo e a estipulação das obrigações recíprocas. Então, em sumo, aí os contratos ou o extrato de contratos, eles acabam sendo publicados, onde a administração informa as empresas que foram contratadas para fornecer aí nos processos licitatórios. Nesses avisam constam principalmente os valores globais, os prazos, descrição do objeto, órgão contratante e a empresa contratada. E, para terminar esse autoestudo 2, a gente vai falar principalmente aí da diferença entre licitação e da dispensa da licitação e a inegibilidade dessa licitação. As duas, elas produzem a mesma finalidade, ou seja, a contrastação direta. E existe uma diferença básica aí entre dispensa de licitação e inegibilidade. Então, dispensa de licitação ocorre por conta de situações excepcionais pré-estabelecidas na lei. Por exemplo, aquisição, restauração de obras de arte e objetos históricos, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente a tratamentos de doenças raras, no caso de guerras, estados de defesa, estado de sítio, intervenção federal, ou de grave perturbação da ordem também, ou também nos casos de emergência e calamidade pública, quando caracteriza urgência de atendimento de situação que possa aí ocasionar algum prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, tá? Então, esse tipo de licitação, ela foi muito usada aí durante a pandemia, porque muitas vezes as prefeituras, elas precisavam de materiais específicos e estavam em estado de emergência e calamidade pública e usaram desse preceito da lei. A maioria das contratações dispensadas de licitar é em decorrência do valor da contratação, obras e serviços no valor de R$ 33 mil e para outros serviços de compra até R$ 17.600. Contudo, a lei traz no total aí 35 tipos de possibilidades que podem gerar aí dispensa de licitação. Já a inegibilidade, ela ocorre quando é totalmente inviável a execução da competição e condições também mencionadas na lei. Então, ela se dá quando há impossibilidade de competição, podendo ser caracterizada tanto em casos de exclusividade do produto ou para serviço técnico em que haja inviabilidade de seleção de propostas mais vantajosas através de critérios objetivos. Então, geralmente, ela consiste em esforços humanos que são de difíceis comparação. Então, empresas ou representantes comerciais exclusivos, pareceres, perícias e avaliação em geral, como tratamento, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, são exemplos da inegibilidade de licitação. Com isso, a gente fecha aí nosso estudo 2. Vejo vocês aí no próximo autoestudo, que a gente vai falar um pouquinho de contratos e convênios. Música Música Legenda Adriana Zanotto